E aí galera, beleza? Nós somos o Caminha Gente! E a cidade que a gente está visitando hoje pelo Paulo Estando no Oeste é Apiacá, no sul do Espírito Santo. Uma cidade bem receptiva, como todas do interior do Espírito Santo. Uma cidade pequenininha, aconchegante, cheia de belezas naturais. Então, vamos juntos conhecer Apiacá. Venha e caminhe com a gente. Galera, então, chegamos aqui no meio do canal. A fazendinha está ali atrás. Wolverine vai ficar aqui. E vamos andando aqui no meio do Calipau. Vê se a gente acha essa cachoeira boa esperança, beleza? O pessoal fala que aqui no verão lota de carro. Você viu que fizeram o tipo de estacionamento ali, beleza? E no verão, porca de gente, como eles dizem aqui no Espírito Santo. Vamos lá, vamos dar uma caminhadinha até a cachoeira. Só dá para escutar o barulho, não sei onde ela está, não. Show! Descemos ali, galera. Nem cinco minutos. E já estamos chegando na cachoeira. Cachoeira Boa Esperança. Nossa! Show, galera. Linda, linda, linda. Pena que é difícil o acesso. Então, teoricamente, é mais para contemplação mesmo. E ali deve ter mais umas caídas nervosas ali para baixo. Show de bola. Olha a altura disso aqui, cara. Olha a altura disso aqui, cara. Que cachoeira fantástica, galera. Que cachoeira fantástica. E aí, Gaide, o que você achou? Linda, linda, linda. Top de linha. A parte de baixo a gente consegue acessar, galera. Eu imagino que a parte de baixo seja tão fenomenal quanto. Mas, ó, bacana. Diz que, ó, tá vendo aqui, ó. O pessoal até abriu aqui o barranco aqui, ó. Para fazer tipo estacionamento aqui, ó. Porque no verão isso aqui lota, galera. Fica cheio. Show de bola. E agora, ó. Um monte de panela aqui. Imagina o que a gente vai fazer. Um almoço, né? Tem que almoçar. Porque ninguém é de perto. Show. Galera, quase pronto o papazinho aqui. Ó. Salsichinha no molho. E o Roger fez uma gambia aqui, ó. Pra não bater vento, tá vendo, ó. Fez um buraco no chão e colocou nossa latinha ali pra cozinhar. E tá fazendo macarrãozinho. É isso aí, né, Roger? Tá ficando bom, hein. Show. Vamos papar. Papazinho devidamente dentro do bucho. E agora a gente vai lá em bom sucesso. Dando continuidade à nossa exploração aqui, hein. Apiacá. Show. O pessoal tá trabalhando aqui já, ó, galera. E aí vamos nós. Partiu. Partiu não. Caminhou. Bom sucesso. Gente, nós estamos bugados. Porque a gente errou o caminho. Mas como a gente errou o caminho? Você só tem uma estrada. Mano, eu acho que aquela senhorinha, ela era morta. E aí ela veio do além. E fez uma feitiçaria. E fez uma feitiçaria pra gente errar o negócio. E mano. A gente vai ficar eternamente nesse lugar. Não tem como a gente ter errado. É uma estrada só. E que a gente te acertou ainda? A gente tá perdido ainda, guys. É, a gente ainda tá perdido. Tem que pegar uma estrada, aquele rapaz, aquele senhor daquele boteco abandonado lá. Pode ser um fantasma também. Mano, é muito doido o negócio. Vamos ver. Ai, credo. Vamos ver o que a gente vai fazer. A gente tem uma descida doida que o carro não suba, né? Deus me livre. Oi, senhor. Vamos esperar. Vamos ver o que que dá aí. É, galera. Não sei, viu? Tá meio complicado o negócio pra nós aí, ó. Olha que paisagem linda. Pelo menos a gente tá vendo umas paisagens sensacionais. Mas não conseguimos achar o caminho ainda. Tamo meio perdido no meio do mato, galera. Será? Será que nós vamos ter que dormir o resto da semana aqui? Mas tá difícil. A gente errou o caminho. O tiozinho falou que era virando a direita e esquerda. A gente fez. Acabou entrando uma esquerda errada. Agora parece que a gente achou um caminho. Vamos ver. O pessoal disse que aqui chega. Vamos tentar. Show? Pessoal, graças a Deus, nós achamos o local pra chegar até aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, bom sucesso. Que alívio. Vocês não têm noção. Então vamos lá, hein? Vamos continuar desbravando a Pia Capa. Olha, Pia Capa, eu tô mostrando um sentido assim. Olha, Pia Capa, eu tô mostrando um sentido assim. Olha, Pia Capa. Pia Capa, eu tô mostrando um sentido assim. Vamos a mamãe aqui, que é interessante. É dica na sua frente. Chegamos aonde, amor? Bom sucesso aqui, hein? A Pia Capa. Exatamente. Vimos ali. Aqui não vai sair lá, não. Você vai ter que voltar. A guide fala com uma segurança, né? Como se... Olha lá. A guide fala com uma segurança, como se conhecesse, né, Márcia? Meu Deus do céu. Fala assim, aqui não volta. Pode voltar. Aqui não dá certo. Vamos ver se dá certo. Olha lá, tá vendo, pessoal? Essa é a guide que viaja com a gente. É a que a gente já conhece. No começo a gente acreditava nela. Como se fosse moradora do local. Eu não vou falar uma coisa em respeito a vocês, queridos, que nos seguem. Tá bom? Ela não fala nada porque ela tá errada. A gente vai chegar na igreja. Só tô sozinha. Vou voltar até pra frente. Quer ver? Quer ver? Chupa, guide! Chupa, guide! Vou nem falar nada pra ele, tá? Errou, gente. Errou! Vou nem falar nada. Vamos lá. Vamos filmar aqui a igrejinha. Gente, tem um vale lindo aqui na frente. Muito bonito mesmo. Chegamos em bom sucesso, galera. E aqui tem uma igreja bem bonita. A gente vai dar uma olhada nela aqui. Parece que ela tá em reforma. E olha que imagem é essa aqui, galera. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha que bacana. Esse vale, essa montanha toda ali, ó. Bonito, não é? Cara, bem bacana. Olha a igreja. Então, é bem charmoso o bairrozinho aqui. O distrito de bom sucesso, galera. Fica bem perto da cachoeira de Boa Esperança, que a gente foi lá. E... Cara, bem bacaninha. Tudo rua de pedra. Bastante som. E eu adorei. Foi essa imagem. Tem um forró ali rolando. Galera, gosta de um forró, hein. E galera, um ponto turístico que os caras falaram pra gente aí, deram dicas e tudo, era a pedra do rochedo. E aí, descobrimos que essas pedras aqui que você tá vendo nessa paisagem, são as pedras do rochedo. Olha que lindo. E eles querem ali fazer foto. Pera aí, que eu vou fazer uma foto aqui e já conto a história pra vocês, beleza? Então, galera, continuando aqui. Então, essa é a dica lá que o pessoal passou, é a pedra do rochedo. E que é um ponto turístico, se você procurar aí, de apiacar. Bem bacana. E, cara, é lindo mesmo. Dá uma olhada ali, ó. E segundo a gente tava conversando com as meninas ali, aqui em cima tem um lugar que tem uma vazão de água e fica um buraco na pedra cheio de água. E a água nunca seca. Não é interessante? Só que ninguém tem foto do local. É uma lenda urbana daqui? Verdade ou não, quem vai saber? Quem vai descobrir? Eu não sei. Pedra do rochedo. É lá. Pedra do buraco da água que nunca seca. É isso? Bacana. Show. Gostei de ir. Bom sucesso. Galera, apiacar foi sensacional pra gente, maravilhoso. Visitamos vários lugares sensacionais. Só queremos agradecer aí a todo mundo que nos apoiou aí, direta e indiretamente, que ajudou a gente aí nesse projeto aí. Exatamente. E a gente vai terminando aqui em bom sucesso. Um lugar lindo. Olha lá atrás que coisa maravilhosa. A Pedra do Rochedo. E é isso aí, viu? Continua com a gente porque tem muito mais paulistano, não é? Falta quantos, amor? Falta 30 cidades. Completamos a 48ª cidade, galera. E vamos partindo para a 49ª. E fica o mistério. A Pedra da Água que Nunca Seca. Ah, é? Lá em cima, no Rochedo. Nós vamos voltar pra ver isso, hein? Pode ter certeza. Você conhece essa história? Você sabe dela? Conta pra gente aí. É verdade? Não é? Espero que seja. Voltaremos na casa das três irmãs pra conhecer isso aí. E, cara, agradeço a todos. Deixa um like aí que ajuda bastante a gente continuar nosso projeto. Aí embaixo aí tem uns links aí pro Buquim, o Renteacar, que você fazendo reserva por lá, a gente ganha uma pequena participação pela indicação. E você nos ajuda a conhecer cada vez mais cidades. Espírito Santo e fora. E fora dele. É só uma pequena comissão e pra você não muda nada. Na verdade, pode até mudar. Porque você pode ganhar umas promoções. Vira e mexe tem uma promoçãozinha. Mas você vai ganhar uma coisa muito melhor. Sabe o que que é? Viagem da conhecimento. É isso que você vai ganhar. Conhecimento. Show de bola, galera. Até o próximo vídeo.